Vocês não tem noção do que a cantora Anitta já ia dizer, a Joelma, ela fez nas redes sociais, gente. Eu continuo solteiro, mas parece que a fila tá andando pra cantora. Ó, ela foi flagrada deixando comentários ousados no perfil de um fazendeiro bem gato. Menino, nem Pilar, tem um fazendeiro lá, não disseram que tem mais, ó, tem uma grandeira fila, tá andando pra Joelma. E quanta gente acha que Joelma tava gospel, não queria nada. Joelma tá aí, meu filho, na cara da riqueza. Ela tá é certa, tem que aproveitar a vida dela, tá bom? Já se separou do Chibinha, já sofreu e vida que segue. E ela é linda, maravilhosa, ela é um tombo e esse homem poderia ser meu, não dela.